Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de canal de Rockt. Galera, nesse vídeo aqui estamos para conferir o novo mapa de basquete que lançou nessa atualização. Foi lançado agora a pouco aqui no jogo. Essa atualização trouxe aqui para o jogo os novos decalques aqui da loja do eSport. Já saiu um vídeo mais cedo aí no canal mostrando todos os decalques. Temos os itens aqui do Chapolin também, que se você for comprar não esqueça de usar o código Cacabalamari na loja de itens. E também chegou aí dois novos mapas, um deles que é o novo mapa para o basquete, o outro que é o mapa aí na temática de Halloween, que ainda hoje eu vou soltar mais um vídeo e mostrar esse mapa aí para vocês. Mas ó, o mapa de basquete, gente, já está disponível no modo trade, no modo offline e no modo aqui. Nas partidas privadas de exibição do jogo em si, vai ficar disponível no modo online só a partir de amanhã. Isso aqui no modo basquete, aqui ó, modo extra e temos aqui o modo basquete. Vai ficar disponível aqui junto com o mapa atual lá de basquete que a gente tem. Finalmente temos um mapa novo de basquete, gente, ó, só vim aqui, ó, colocar basquete. A gente tem aqui o mapa padrão do basquete, né? E agora temos aqui o mapa que se chama O Pedaço, ou em inglês, The Block. E, bom, eu vou criar aqui, bora dar uma conferida aqui no... Deixa eu, inclusive, tirar aqui as cores, deixar tudo padrão. Mas bora aqui conferir, eu ainda não entrei no novo mapa do basquete. Bora aí ver, pelo jeito o cenário de fundo é o mapa aí, é, da Season 8 em si. Só muda em si a questão do piso, o tamanho do mapa, tudo aí adaptando para o modo basquete, né? Como a gente já conhece. Olha só que coisa bonita, cara. Normalmente vai a Peda Novo de basquete, só inclusive com o The Carpock da Secret, gente. Meu Deus, que, ó, ó, que mapa bonito. Tô sentindo só um pouco de lag, não sei se, sei lá, bugzinho ou algo do gênero. Mas, ó, o modo basquete é mais padrão. O tamanho do mapa, o formato, gente, é tudo padrão mesmo do basquete. É, o Cidade Funda aqui, ó, como vocês podem ver, é o nosso Sovereign Hates, o mapa aí da Season 8, né? Aí temos aqui a partezinha da cesta, olha só. Legalzinho, sabe que aqui mostra o placar? Deve mostrar. Vamos testar, vamos fazer aqui uma cesta pra gente ver. Ó, marcamos, acho que não mostra o placar, é. É, não mostra. Eu pensei que, é, aquele quadrado que tem ali na cesta, era tipo o zero, na verdade. Mas marquei gol, tá um a zero e não mudou nada. Acho que é bem bonito o mape, hein? Cara, sensacional. Aqui não é grama, né? Aqui já é piso em si. Da hora. Vamos dar uma explorada aqui no mapa apidinho, pra ver se tem alguma coisa. Vai que tem, né? Não sei. Beleza. Estamos aqui no mapa, inclusive se eu ativar aqui o Blow. Deixa eu ver como que o mapa fica. Intensificação, é o Blow. Olha. Fica mais bonitinho em si. Da hora. Deixa eu desativar aqui de novo. Beleza. Vamos aqui dar uma exploradinha. Acho que não tem, é, o mesmo mapa em si, o mesmo cenário de fundo. O que mudou mesmo é essa partezinha aqui, gente, do meio. Temos aqui, ó, as arquibancadas, né, a galera toda assistindo. É, e aqui de fundo acho que não tem nenhuma novidade em si. Impressão minha, ó, tem mais ovinhos agora na rua, coisa que no outro não tinha. Aqui tem essa pracinha. Eu não lembro dessa pracinha antes. Mas, ó, deve ter sentido umas pequenas mudanças aqui. Mas eu acredito que tipo de easter egg, então não deve, não deve ter nada aqui de novo em si. É o mesmo, mesmo apento do padrão, né, gente. Sem, sem novidades. Mas, cara, bonitaço. Lembrando que esse mapa vai ficar disponível a partir de amanhã no modo basquete e no modo online em si, né. Então, se você for jogar modo basquete, você vai ter aí chance de cair nesse mapa. E é isso, né, gente. Diga aí nos comentários o que vocês acharam desse mapinha. Tá bonitaço. Olha esse detalhe aqui no piso, gente. Olha isso aqui. Que bonito. Bem da hora, cara. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, galera. Falou e fui. É nóis! Obrigada.